Dentro do Forte Copacabana, coisa linda, pra vocês verem aqui. Alô vocês, Maru, vivendo no mundo. Estamos no Forte Copacabana. A imagem foi abençoada pelo Papa. Aqui é feito um... Não sei o que é que tem lá em cima, deixa um canhão aqui. Aqui tem mísseis, esses mísseis aqui, da lixa, quando sai, né? Aqui é um arsenal de guerra. Filtração de água muito grande, mas... Esse aqui é dentro do Maui. Estamos abaixo do nível do Magno. Será que tem? Tchau. 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 Aqui é como se fosse um carregamento para carregar os mísseis. Ali carrega e aqui carrega também. Para carregar os mísseis. Vocês sabem, o mísseis é parecido com uma bala. Tem que ter a detonação, essa parte de trás, né? Detona, né? Cheio de pólvora. Detona. Tchau. 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 Obrigado. Alô, você, Maru, vivendo no mundo. Alô, você, Maru, vivendo no mundo. Muito bom, muito bom, muito bonito. Essa é a primeira parte, vamos ver a segunda parte, certo? Grande abraço, um beijo no coração.